Ai, meu Deus, irmãs, será que essa nova fase aqui em Brookhaven vai ser boa? Ai, tô com medo. Ai, eu também tô com medo, viu? Mas olha, parece que a gente já tá chegando. Exatamente, meninas, já estamos chegando, tá bom? E depois vê se me deve aquele dinheiro lá, viu? Porque vocês não pagaram a passagem inteira. Tá bom, se a gente se vê depois então, viu? É bom mesmo, viu? Tchau, garotas, tô indo, falou, valeu. Meu Deus, Maria. Olha só como que essa cidade de Brookhaven é perfeita, né? Tô muito animada, ainda mais animada pro nosso primeiro dia de aula na escola nova. Sim, pois é. Nossa, Marina, sério, eu tô muito ansiosa. Mas bom, vamos ver, né, o nosso carro, olha, ele tá ali. Ah, aquele lá, nossa, ainda bem que a gente conseguiu pagar 3 mil reais nele. Deve estar com algumas coisinhas, alguns probleminhas pra gente arrumar, mas tem problema não, né? O importante é que a gente tem um carro e uma casa aqui em Brookhaven e vamos fazer a nossa vida. É, irmã, a gente poderia ir na padaria comer alguma coisa, né? É verdade, mas olha, esse bairro aqui é tudo de rico. Meu Deus do céu, aqui é a nossa casa, né? É. Ela é bem pequenininha, bonitinha e tal. Mas tudo bem, pelo menos a gente tem um lar. É verdade, mas, meu Deus, olha as casas daqui, cheias de decoração. Olha essa mansão aqui. Meu Deus, Maria, eu acho que as pessoas aqui de Brookhaven são ricas demais. É verdade, viu? Mas, bom. Ai, sério, Marina, eu tô com uma fome. Que tal a gente numa padaria aqui perto? Ou eu vi pelo Google? Ah, sim, foi isso que eu falei pra gente fazer? D'or! Vamos lá. Quer que eu levo? É, você leva. Tá, porque eu já vi mais ou menos onde a gente pode comer aqui em lugar barato, viu? Porque eu acho que essa cidade é cara. A gente vai ter que arranjar emprego correndo, viu, Marina? Ai, ai, pelo amor de Deus, Marina. Eu não falo uma coisa dessa, não. É, mas vai ser a verdade, né, irmã? Mas tudo bem. Olha o tamanho! Olha que carro! Que carro! Nossa, deve custar a nossa casa, nosso carro e nossas passagens junto. É, mas tudo bem. Ai, meu Deus, eu até esqueci minha mala. Vou deixar no carro mesmo. Vamos subindo aqui. É. Meu Deus, tem uma menina chique. Nossa! Maria! Olha, mas... Ela tá no telefone, não vamos, né, atrapalhar ela. É verdade, vou pegar uma panqueca. Alô, Kevin, tudo bom? Bom, você sabe, né, que eu quero muito aquela jaqueta da Gucci, sabe? Eu sei que ela é exclusiva. Qual que é o valor dela? Ah, é 50 mil reais. Ai, perfeito. Eu quero 50 mil reais. Bom, já vou te passar no Pix já já, tá bom? Obrigada, querido. Amanhã estarei aí buscando. Tchau! Marina, você viu? Ela comprou uma jaqueta. Vai comprar, né, uma jaqueta da Gucci de 50 mil reais. Meu Deus, 50 mil reais. Paga a nossa casa inteira. Sei lá, né? Meu Deus, Maria. Nossa, o pessoal daqui de Brookhaven é rico mesmo, né? Já pensou? Ela tá na nossa escola. O que a gente vai fazer? O pessoal daqui é rico demais, Maria. Então... Eu acho que foi uma péssima ideia a gente ter mudado pra cá. A gente não tem condições pra manter, não. Não é verdade. Lá onde a gente morava era tudo mais barato. Não tinha quase ninguém rico. Então, pra você ver, né? E eu acho que essa panqueca custa muito caro. Não sei como que a gente vai pagar isso aí. Mas vamos comer e depois a gente pensa, né? No depois. É. Vamos comer então. Ah, não. Eu tô vendo que tá em promoção. Ah, é? Ufa! Nossa senhora! Vai, vai. Vou ter que pegar uma pra mim então, né? Porque eu ia dividir uma com você. Então já que tá em promoção, tá bom. Mas eu tô preocupada, viu, Maria? Eu vou te falar. Eu acho que essa cidade aqui é caríssima. E a gente vai ter que ver logo um emprego pra gente, né? Começar a trabalhar e isso depois da gente ir pro nosso primeiro dia de aula na escola. É verdade, viu? Mas, bom, melhor a gente ir comendo. Porque a gente tem que ir pra escola. Exato. Mas, Maria, pensando bem, eu acho que a gente deveria fazer uma coisa. Já que ninguém conhece a gente aqui nessa escola. E, bom, eu não sei se essa menina aí é da nossa escola também. Mas, olha, a gente ir na escola com essas roupinhas aqui, sendo que todo mundo ali é rico, eu acho que vai pegar mal pra gente. A gente tem que fazer alguma coisa, Maria? É verdade, viu? Eu concordo, Marina. Porque, assim, todo mundo vai ficar rindo da nossa cara porque você viu, né? Eu vi essa menina aí e ela parece ser muito rica. Não parece ser da nossa escola, não sei. Mas eu dei uma olhada pela cidade e parece que tem muita gente rica por aqui mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter que fingir ser ricas. Ninguém conhece a gente aqui e também eu acho que vai ser um bom negócio porque, sabe, ninguém vai saber a verdade. Ninguém conhece a gente. Bom, somos gêmeas. É, tipo assim, tem que acreditar em duas pessoas. E se duas pessoas estão falando a mesma coisa, é porque elas estão certas, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ir no brechó, ver roupas que tem por lá. E a gente pode ir lá rapidão antes da escola pra ver se a gente acha uma roupa boa. É uma boa ideia mesmo, então vamos? Ah, vamos, claro. Espero que essa menina não tenha ouvido, né? Ela até deixou a panqueca aqui. Vou levar um pouco pra casa. Ai, peguei. Vamos. É, vai pra casa, vamos. Ai, meu Deus, Maria. Vamos rápido. Você tá chegando na escola. Vai, vamos. Ah, oi. Bom dia, boa tarde. Oi, bom dia, boa tarde. Ah, oi. Ah, vocês duas aí, as gêmeas. Ah, você é o motorista do ônibus, né? Você trabalha aqui também? É claro, né? Porque vocês duas não me pagam direito. O pessoal só me paga pela metade. Tem que arranjar outro emprego, né? Enfim, o que vocês estão procurando aqui hoje? É, a gente tá procurando roupa chique, mas barata. É, por isso que a gente veio aqui, né? No brechó, porque normalmente é mais barato. É. Bom, meninas, a seção aqui do lado é escrito girls. É onde tem, né, as roupas mais chiques que a gente tem na loja. Então vocês podem dar uma olhadinha, tá? Peças de R$5,00 pra cima. Até R$30,00 estão saindo as peças. Então, ó, tá imperdível a promoção. Nossa, Marina, vamos? Meu Deus, vai, vai. Olha, peraí, ó, tem essa saia branca. Ó, achei duas. Aham. A gente tem que ser gêmeas, a gente tem que vestir igual. Aqui, ó, azul e... Azul e rosa aqui, ó, do lado. Azul e rosa. Pronto. E igual? Aí falta uma tiara e uma bolsa. Aqui, aqui. Meu Deus, vai, vamos se vestir. Ai, não acredito. Marina, olha o quanto bonito que a gente tá. Meu Deus, nem parece que, tipo, somos nós mesmos, né? Ai, meu Deus. E essa roupa vai sair por R$50,00 as duas, a minha e a sua, acredita? É verdade. Meu Deus, e a gente precisa chegar em casa e fazer uma maquiagem bem rapidona. E aí a gente vai e vem pra escola. É verdade, pode ser. É, bom, a gente se vestiu aqui. Oita, até parece que são ricos, né? É. Enfim, quanto que deu? Olha, gente, ia dar R$60,00, mas com descontinho vai sair por R$50,00, beleza? Ah, perfeito. Aqui, ó, no débito... Não, no crédito, por favor. Parcela em três. Meu Deus, R$50,00 em três vezes? Ah, tá, tudo bem, pode ser. Pronto. Obrigada, viu, moço? Vamos, Maria, bora, vamos... Ai, vamos na maquiagem, vai, vai. Vai, vai. Marina, chegamos aqui, vamos. Vamos fazer a maquiagem rápido antes da gente ir pra escola. Ai, vai, vamos pegar aqui as coisas que a gente tem e fazer a melhor maquiagem, tá? Tem que ser igual, tá? É, tem que ser igual mesmo. Só falta o blush e pronto, perfeito, ó. Já fiz a minha, e aí, como que tá a sua, irmã? Peraí que eu tô terminando, pronto. Deixa eu ver. Meu Deus, a gente tá belíssima. Vamos ver aqui no espelho, ó, melhor. Ai, verdade. Nossa senhora. Agora, meu Deus, a gente parece muito ricas, amiga. Quer dizer, irmã. Mas, bom. Meu Deus, a gente já tá atrasado, vamos. Meu Deus, rápido, corre, corre. Meu Deus, só a gente não pode perder o último ano de aula, não. A novidade é o primeiro. O primeiro, né, Maria? Meu Deus, eu tô muito nervosa. Mas, ó, tem que mentir bem, hein? Olha, lembra das marcas de grife? Gucci, Louis Vuitton. Zara, se não me engano, também? Zara, eu acho que não sei. Irmã, talvez. Você também. Eu sei. Ah, Renner. Sei lá, enfim. Vamos logo. Zara, também. Sei lá, eu não sei. Mas tudo bem, vamos entrar aqui na escola. Oh, a menina, a menina. Mas tudo aqui? Meu Deus, vamos entrar. Ah, tontz, 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 tontz. Oi, tudo bem? Eu não conheço vocês, não. São novas aqui? Ah, sim, somos novas. Somos as gêmeas. Meu nome é Marina. E meu nome é Maria. E o seu? O meu é Carol. Ah, prazer, meninas. Bem-vindas aqui à nova escola de vocês. Bom, vocês moram aonde? Bairro 2. Bairro 2? Sim. A Casa Azul. É sério? Lá é o meu bairro também. Nossa, que coincidência. Ah, sério? Que maravilha, Carol. Então quer dizer que pessoas chiques vivem nesse bairro, né? Ai, que chique. Seremos vizinhas e possivelmente amigas. Ai, com certeza, né? E que bom que você também aqui da escola já pensou se somos da mesma sala? Nossa, vocês são do quê? Terceiro A? É. É. Eu também. Que ótimo. Nossa, Carol. Tinha certeza, né? Que uma pessoa chique como você ia ser da nossa sala, com certeza, né? Sala dos chiques. É verdade. Então vamos para aulas, meninas. Vamos. Vamos, querida. Vamos lá. Oi, prof. Bom dia. Oi, prof. Olá, meninas. Tudo bem? Gente, vamos começar a aula aqui. Já falando, né? Sobre as novas alunas aqui. Acho que a Carol já conheceu, né? A Marina e a Maria, as duas gêmeas que vieram lá do sertão. Do sertão? Não, acho que você está confundindo. Não, professor. Sertão. Ai, meu Deus. Carol, eu vou ter que te explicar. O sertão é lá no... É o nome do condomínio que a gente morava em Bairro e Venue. É. Ah, Bairro e Venue. Nossa, cidade dos ricos mesmo. Mas tudo bem. Ah, mas, gente, eu acho que... O professor, acho melhor sendo para a aula, né? É verdade. Enfim. Bom, meninas, espero que vocês conheçam, né? Se conheçam entre vocês e façam amizade. Mas agora é hora da escola, né? Hora da aula. E vamos lá para a primeira lição do dia aqui. Gente, eu gostaria que vocês pegassem um caderno de vocês aí, tá? A apostila da escola. Isso mesmo. E abram aí na página 3. Gente, vocês sabem que agora, né? A moda, ela vem aí sustentando o mundo, né? A moda é um dos tópicos mais falados no mundo inteiro. E marcas também, né? Claro. Se não tem moda, não tem marca. Se não tem marca, não tem moda. Então, eu gostaria que vocês falassem para mim as três marcas de moda, assim, né? Que são mais faladas, umas marcas mais de grifes, que fazem aí seus desfiles, tá? E isso vai ser ótimo para a aula de hoje, porque na aula seguinte vamos costurar um vestido. Com licença. Ok. Meu Deus, gente. Minha matéria favorita, eu entendo muito de moda. Sério? De marcas, de grifes, de tudo. Ai, que bom, Carol. A gente também. É, a gente também. É? A gente tem que falar três marcas, né? Sim. Qual que vocês vão colocar aí? Ah, você pode falar primeiro, né? É. Ah, claro. Doutia Gabana. Doutia Gabana? Ai, eu acho que começou com você, Maria. Você que sabe mais? Aham. Assim, Gucci. Sempre tem. É, Gucci. Certo. Ah, e tem uma também que eu amo, assim, muito, sabe? É na Shen. Mas Shen não é grife. Ai, Marina. Ela quis dizer Louis Vuitton. É isso? A Louis Vuitton, perfeito. Vocês sabem que, Carol, eu me confundi porque, tipo assim, né, Shen é mais, tipo assim, mais barato e tal. Não é minha praia, né? Coisa barata. Aí ficou na minha cabeça, acredita? Ah, tá. Vocês são meio estranhas, mas tudo bem. Bom, vamos entregar pro professor e vamos para o intervalo. Vamos, querida. Com certeza. Vamos, querida. Vamos lá. Professor. Aqui, prof. Aqui. Obrigado, viu, meninas? Podem ir pro intervalo. Ok. Tá bom. Vamos, meninas. Vamos, vamos. Marina, Marina. Oi. Vem cá, a gente já vai, tá, Carol? Ah, o que foi? Marina, por que você falou aquilo? Não achei, não é? Ai, eu não sabia. Sei lá, eu não conheço muito de marca chique, né, Maria? Pelo amor de Deus. Ai, eu também não, Nina, mas você deveria ter falado do Louis Vuitton. Ai, eu sei, mas eu não conheço essas marcas, mas tudo bem. Já foi, ela parece não perceber, tá? E, ó, Maria, vamos tentar não falar muito de marca, não, porque você já viu. Não é algo que eu sei, não. É, eu também não sei muito. Eu só sei Gucci e Louis Vuitton, só isso. Ah, então, agora é melhor a gente subir isso antes que ela, né, perceba a nossa falta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, que comida grátis. Meu Deus, olha só o peito. Ai, meu Deus. Gente, cadê a classe? Ai, é verdade. Ai, meu Deus. É que assim, Carol, é que na nossa cultura, comida é sempre muito bem-vinda. É muito bonita a cultura da comida. Então, a gente ama quando tem comida no lugar, que quer dizer que estamos bem-vindas. Ah, tá. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas, enfim, meninas, já que estamos aqui, né, o que vocês vão fazer mais tarde? Eu tava pensando a gente ir no shopping e na Sephora, comprar umas makes bem lindas, sabe? Da MAC, High The Beauty, da Fenty, sabe? Aham, sei. Carol, não vai dar, não. A gente tem um compromisso muito importante com o Google, sabe? O nosso tio trabalha no Google e também, você sabe, né, muita coisa assim. Aí a gente tem que ir, porque a gente gosta muito do Google também, aí pra ajudar o nosso tio, sabe? É verdade. Nossa, então vocês são muito importantes pra vocês trabalharem no Google. Ai, gente. Eu sabia que ele é sócio do Google? É, sério? Aham. Interessante. Gostei da amizade de você, hein? Mas, enfim, bom, se vocês quiserem sair pra alguma coisa, é só vocês me chamarem em casa, tá bom? Tá. Tá bom, então. Tchau, Carol. Tchau, beijinhos. Tchau, tchau. Tuts. 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 A nossa roupa normal, porque essa daqui tá meio apertadinha É mesmo? Vamos Bom, Maria, eu tô vendo Aqui, né, no site aqui de empregos E eu achei dois, olha só Uma pessoa que se chama Carol, tá precisando De uma empregada doméstica na casa dela E você sabe, né, eu sei Limpar melhor a casa do que você Então eu acho que eu posso ficar com esse emprego Eu já entrei em contato aqui com ela E, bom, tô esperando a resposta Aí tem um outro emprego aqui, que é lá no Starbucks Inclusive você gosta de café, gosta de cozinhar Então eu acho que esse é bom pra você É verdade, viu? Ali eu acho que esse é um bom trabalho pra gente Então, bom, vamos ver Eu tenho que ver onde que essa Carol, né, trabalha também Vou esperar o retorno dela Se você quiser ir se arrumando pro Starbucks Ah, eu já vou sim, viu? Se eu não me engano, eu vou lá E tem o uniforme, peraí, eu já volto, tá? Tá bom, Maria Eu já vou indo lá, tchau Tchau, irmão, bom trabalho, viu? Eu te mando notícias de onde é a casa, tá? Tá, com certeza por aí Você pode ir com o carro Ah, tá bom, então Tchau, Maria Tchau Bom, agora é só esperar, né, a pessoa me responder Carol, ai que não seja a menina da escola Nossa, tô precisando urgente Achar uma moça que limpa a minha casa, sabe? Porque, olha, tá tão complicado Eu não tenho tempo de limpar aqui Mas eu deixei aqui num aplicativo, né Que eu estou precisando de faxineira Deixa eu ver se já apareceu alguém Ah, não é que apareceu mesmo Bom, e o nome dela é Marina, né? Bom, já vou falar pra ela vir pra cá agora, né? Porque assim eu já entrevisto ela E já vejo se ela pode começar a limpar Hoje mesmo Que eu pago bem bonitinho, bem certinho Ai, não vejo a hora de ter minha casinha limpa e cheirosa Ó, ela me mandou mensagem aqui Falando que eu já posso ir lá Ai, que maravilha Ela me mandou a localização, mas Oxê, aqui na rua? Meu Deus do céu Pera, ó Tô chegando, tô chegando Perto da casa e Cheguei Ai, não Mentira Eu acho que é a casa da Carol A menina da escola O carro é mesmo Ai, meu Deus O que eu faço? Eu entro, não entro Eu entro, não entro Mas eu preciso do dinheiro Mas eu também não posso pagar mico Ai, meu Deus Ai, eu vou Eu sou bem diferente de como eu tava na escola Então tá de boa Carol Nossa, já chegou tão rápido assim Olá, você é a Marina? Oi, sou eu mesma Tudo bem? Ah, tudo ótimo Entre, por favor Tá bom, tô entrando Licença, uau Que casa enorme É, você vai ter bastante trabalho Eu preciso de alguém urgente, sabe Pra limpar minha casa Ai, tá uma bagunça, sabe Eu quero tudo organizado Tudo limpo Mas a nossa Sua voz, ela é meio, sabe Conhecida Mas não sei da onde Ah, não Claro que não Ah, tá Vamos começar? Bom, você pode pegar todos os produtos de limpeza na lavanderia, tá Tem piscina lá embaixo, tá Quero que você limpe tudo bem bonitinho Bem certinho Tá bom, Carol Eu vou limpar, viu, miga Licença Ué? Como assim, miga? Ela tá me vendo pela primeira vez Eu, hein Mas enfim, né Espero que ela trabalhe bem Ai, meu Deus, viu Espero que ela não tenha reconhecido nada Agora bora limpar, né Espero que eu consiga um dinheiro super bom Ai, meu Deus Que azar Bom, tá chegando aqui no Starbucks, né Oi, moça Tudo bem? Olá Tudo bem Você que é a Maria? Sim, sou eu mesma Ai, que ótimo, Maria Bom, eu sou, né A Kailani E eu sou a filha do dono do Starbucks Estou aqui representando o nome da empresa Porque hoje meu pai não pôde estar presente Mas, bom Eu acho que você vai fazer um bom trabalho Então você já pode, né Colocando a roupa específica E começar a fazer as coisas Você já trabalhou em cafetaria antes? Já, já trabalhei Então você já sabe de tudo Pode colocar a roupa e começar, tá bom? Daqui a pouco estou indo na casa da minha amiga Prepara um café pra nós duas, por favor Aham, claro Bom, vou vestir aqui a primeira roupa Oi, tudo bem? Prontinho Tá perfeita, viu, Maria Pode ir começando aí, tá Que eu preciso ir Tchau, tchau Ah, mas e o café? Moça Ah, ela esqueceu o café E agora? Moça Ai, meu Deus Ela já está muito na frente agora Bom, vou fazer os dois cafés do mesmo jeito, né Mas acho que não Melhor não Senão vai ficar podre É, senhorita Carol Já está tudo certo Estou na sua cozinha Eu posso subir para o quarto? Ah, claro Pode sim, viu Estou aqui fazendo umas comprinhas, sabe? Ah, bem Enfim Meu Deus Chanel Aham Comprando mais uma bolsa super exclusiva Sabe o valor dela? Quanto? 100 mil reais Meu Deus do céu Como você é milionária Eu preciso ir Tá bom Meu Deus do céu O que eu e minha irmã vamos arrumar para a cabeça? A gente quer fingir ser rica Competindo com uma milionária Amiga Amiga Ai, Lani Amiga, querida Entre Oi, amiga Estou entrando Tudo bem? Tudo ótimo Nossa, sua casa está um brinco Pois é, menina A moça que veio aqui está limpando muito bem Vem e suba Ah, tá bom então Fala para ela preparar uma água Vem andando até aqui até o Starbucks Porque acabei de contratar uma pessoa lá também Ai, que ótimo Vou chamar Marina Querida Oi, Carol Estou indo Estou descendo Oi, tudo bem? Algum problema? Oi, moça Tudo bem? Boa tarde Oxê O que foi? Eu acabei de contratar a Lola no Starbucks Como assim? Não, não é eu não Eu te pareço muito Só que a blusa da menina é azul Eu é São gêmeas? Você tem uma gêmea? Ah, eu não sei do que você está falando Você está em água? É, quero uma água É, licença Peraí Cailane, como assim? Ai, amiga Ela Tipo, tem uma menina lá que se chama Maria Que eu coloquei para trabalhar lá no Starbucks agora Ué, que estranho Bom, nessa rua acabaram de mudar umas gêmeas super ricas também Nossa, tem gêmeas trabalhando Uma para mim, uma para você Que estranho Mas pera, são gêmeas ricas? Você falou? Sim Sim, loiras são Com certeza, não são elas, né? É, com certeza Oi, licença Aqui está a água, viu, querida? Toma Obrigada, viu, Marina? De nada Obrigada, viu? Bom, pode continuar seu trabalho, viu, Marina? Eu vou sim, com licença É bom Ô, Carol Nossa, não acredito Eu esqueci o café Que você gosta Meu Deus, Cailane Como você foi esquecer o meu café favorito Eu estava tanto querendo tomar agora Ai, desculpa, amiga Você não quer ir lá buscar um café? Ah, eu vou, né? Mó vontade Vamos lá, vai Vai, vamos Tchau, Marina Marina, eu vou dar uma saídinha, tá? Vou no Starbucks com a minha amiga e já volto Tchau, querida Tchau Eu faço café para você, você não quer o café? Ah, eu gosto de ir lá que tem caramelo, sabe? Não, mas eu faço também, eu sei fazer Você não quer? Não Eu quero ir lá, tchau Ai, tchau Ai, não Não era para ela ir lá, não Minha irmã que está trabalhando lá Ai, meu pai amado Ela vai no... Ai, não Meu Deus do céu Eu preciso mandar mensagem para minha irmã Eu preciso mandar mensagem para ela Bom, mais um café entregado, né? Mais um pedido Então, prontinho Mas, oxe, mensagem? Ô, Maria, se esconde Oxe, como assim? A Carol está aí Olá Oi, essa é a Maria que eu contratei, Carol Meu Deus, são muito parecidas Não é? É que é assim, Maria A Carol, ela contratou uma empregada doméstica para limpar a casa dela E o nome dela é como? Ah, é Marina Então, aí o nome é igual Vocês duas parecem muito Você tem uma irmã gêmea? Ah, não Claro que não Tá, mas Essa menina deve estar me copiando Gente, uma coisa séria As gêmeas ricas se chamam Maria e Marina É verdade, né? Da escola, não é? Sim A gente já vai ser um monte de... Assim Ah, mas vamos, vamos Vamos pedir, né? Melhor Me dá um café, por favor É, dois cafés, né? Que eu sei Isso, dá um café com canela, por favor Tá Melhor com chocolate e caramelo Tá Aqui, pronto Ó, você fez certinho Toma Obrigada Vamos lá, amiga Nada Ai, meu Deus do céu Eu deveria ter visto antes Olha isso Há dez minutos atrás Meu Deus do céu, viu? Não, meu Deus E agora? Maria, você fez um ótimo trabalho, viu, querida? Amanhã você não precisa vir, não Que vamos folgar, tá? Amanhã é feriado Brigadinha, viu, querida? Beijo Tá, beijo Ai, meu Deus do céu Eu preciso ir pra casa logo Carol, já tá tudo certo aqui, viu? Já tá tudo limpo Nossa, tô vendo mesmo Você caprichou Parabéns Olha, Marina Como amanhã é feriado, tá? Amanhã é folga, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa Você sabe que a menina do Starbucks Lá que trabalha É a sua cara Ai, meu Deus Sério? Tchau, Carol Tchau Nossa, por que correu assim? Mas enfim, né? Ai, como a minha casa está limpa e cheirosa Irmã, pelo amor de Deus Maria Para você Meu Deus Maria, meu Deus Acho que hoje foi um dos piores dias da minha vida Pelo amor de Deus Ai, eu tô trabalhando pra Carol Ai, meu Deus Eu tô trabalhando pra amiga dela Ai, meu Deus Não tinha como piorar mesmo, né? E bom, pelo menos elas deram folga pra gente, né? Pelo menos eu tive uma folga Ai, eu também tive uma folga Ai, que ótimo Mas eu acho que essa ideia de a gente ficar fingindo ser rica Acho que não vai muito longe, não Viu, irmã? Mas acho que essa história de a gente fingir ser rica Não vai longe, não Viu, irmã? É verdade também, acho, Marina Eu acho que a gente... Não sei o que a gente deve fazer agora Eu acho que a gente deve chamar ela pra sair amanhã Pra gente ir no The Brick e tal Não, pra ir num lugar legal pra ela escolher E aí a gente finge ser ricona mesmo, entendeu? Finge que tá saindo daquela casa azul, entendeu? Tá Vai ter que ser isso, tá? A gente vai ter que acordar mais cedo É, sim Muito cedo Bom, mandei mensagem pra ela Ela respondeu, falou que ok Então, bom Vamos nos preparar pra amanhã A gente tem que fingir bem Senão vai cair por terra É verdade Pronto, Marina A gente se trocou Agora vamos indo Vamos, vamos indo rápido Ela falou que vai buscar a gente Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Eu tô descendo, eu tô descendo Vai, vai, vai Ó, Carol Nossa, vocês já estão aqui fora É, claro Ai, tô muito feliz que vocês aceitaram o convite da gente almoçar lá no The Brick Vocês vão amar a comida de lá Pera, The Brick? É Você escolheu The Brick Quanto que custa um prato lá? Ah, acho que dois mil reais O quê? Camila, vocês são ricas Hello Vamos, vamos Vamos Menina, chegamos Vem, vocês vão amar Ai, que ótimo Meu Deus Que lugar Olá Olá Não acredito As gêmeas que compraram comigo lá no Brechó Hã? Do que você tá falando? Ah, o que você tá falando? Do que eu tô falando? Gente, eu tenho três empregos, tá? Eu trabalho como motorista Trabalho aqui como garota no The Brick E também como vendedor lá no Brechó E eu sei Eu conheço vocês, Marina e Maria Que veio comigo no ônibus Inclusive, vamos pagar a passagem Vocês estão me devendo? Peraí O que que tá acontecendo aqui? Eu tô confusa Ai, meu Deus Essas meninas aí vieram lá do sertão Pra Brechhaven Pra conseguir vida melhor E não me pagaram até agora, tá? Tu tem que trabalhar Não, eu peguei vocês lá no sertão e trouxe pra cá Ai, meu Deus A gente vai pegar você Mas fica falando pros outros assim Ah, menino Bom, eu vou me retirar Acho que eu fiz coisa errada Meninas Peraí Oi, Carol Então vocês não são ricas? Ai, Carol É pra gente ser sincera É, claro Bom, na verdade A gente finge ser rica Porque a gente viu que desde quando a gente pisou aqui em Brookhaven As pessoas são muito chiques e tudo mais E o custo de vida aqui é super alto Então eu achei que... Bom, eu e minha irmã achamos que seria uma boa ideia A gente finge ser rica Só pra gente conseguir, sabe? Ter amigos e se encurmar aqui, né, Maria? É, e a gente pensa que a gente fosse excluída, sabe? Sendo a gente mais simples Ah, eu sei Mas bem, meninas Vocês moram naquela casinha do lado da minha casa, né? Sim Olha, eu não tô brava com vocês Pelo contrário Achei até interessante essa história, sabe? Vocês foram bem criativas Mas assim, eu posso mudar a vida de vocês Como eu sou rica e eu tenho uma empresa que trabalha com moda Vocês aceitariam trabalhar comigo? O quê? Claro Meu Deus, eu não acredito Sério? Bom, eu vou ensinar tudinho pra vocês Então se preparem para mudar de vida Então bora? Bora! Uhul! Um, eu vou ensinar tudinho pra vocês